Se os caras não deixaram o Djokovic entrar, ou estão tentando bloquear a entrada do Djokovic, é muito difícil que deixe um surfista do Tour entrar e competir em Bells, em Margarete e onde seja, sem estar vacinado, né? Bem-vindos ao Most News, apresentado pela Vans. De cara com essas cenas de localismo. De cara com essas cenas fortes, hein? Não, essa foca realmente, esses são os locais de verdade, né? A gente não aprova violência, mas pelo jeito esse bodyboarder fez alguma coisa aí pra deixar essa foca o fim da vida, né? Ela foi pra cima mesmo, ele via com a punch, tentava espantar, mas o bicho não tava nem aí, né? Cara, eu só não sei porque ele não saiu correndo, só ele ficou tentando enfrentar a foca. Ele foi onde, eu acho que tava de pé de pato, não sei se ele não conseguia, mas ele tentou ficar enfrentando, né? Pode crer. Bom, territorialismos à parte, vamos à onda da semana. Isso aí que foi esse tubaço do John John Flores em backdoor na semana passada, né? Que carca, né, Maíra? Pipe rolou muito bom na semana passada, depois de vários dias de chuva. A galera deve ter até visto umas imagens com água meio marrom, assim, né? Que a gente sabe que quando chove muito no North Shore, os rios desembocam ali nas bancadas e a água fica toda turva, né? E as próximas semanas vão rolar e prometem, com previsões muito boas, né? E aí a gente deve ver várias dessas do John John Flores. Com certeza, Steven, porque ele é mesmo o cara, né, ali em pipe backdoor atualmente. Mas também ele pega a onda que ele quer, né? Porque a gente viu nos vídeos que pipocaram aí durante a semana que o John John sempre vem na melhor onda da série. É isso, e outros locais pegam as outras boas, enquanto a galera se degladeia lá tentando pegar o que sobra. Mas o Hawái sempre foi assim. Sempre foi assim, cara. E não tinha como ser diferente, né? Os caras de fora iam chegar lá e pegar as melhores, não rola, né? Mas o John John Flores vem mesmo mostrando que ele tá 100%, surfando muito. Ele deu um show em pipe esse último mês, sempre pegando as melhores ondas do dia, ganhando o HSC Pro. Pô, a gente tá apenas no começo da temporada, né? A gente já tá no período de espera do Backdoor Shootout, que é um evento de locais havaianos e convidados, né? E logo na sequência, no final de janeiro, começa o Pipe Masters. É, e a gente não vê a hora, né, do tour de 2022 começar. Logo depois do Pipe Masters, vai rolar a etapa do WT em Sunset, que vem de patrocinador novo, a Hurley. Dizem que a Hurley resolveu apoiar o evento, né, depois da economia que fizeram ao não renovar com o Colohan Dino. Isso mesmo, o Colohan era o sofista mais caro da equipe, né? O contrato dele era de 10 anos, começou lá com a Nike, que depois a Hurley assumiu o contrato, né? Esse contrato foi de 2011 a 2021, terminou agora no final de dezembro de 2021. E ele não renovou com a Hurley, pois ele recebeu uma oferta melhor da Unil, aparentemente, né? O Colohan, inclusive, anunciou o término da Hurley e o início da Hurley em dois posts. É bem profissionais, eu diria, bem diferentes. Um dia ele foi lá e postou, agradecendo a galera da Hurley, falando que foram 10 anos incríveis, que foi um contrato que mudou a vida dele e da família dele, que o contrato da Nike foi um dos mais caros da história, que ele ganhou dinheiro pra caramba. Aí ele esperou um dia pra fazer o post da Unil, sendo recebido pela Unil e tal. Achei que o moleque foi bem esperto. Boa sorte pra ele nessa nova empreitada aí na Unil. Em outras notícias do circuito, o Iago Dora se lesionou perto do Natal, depois de mandar um aéreo lá em Floripa. Ele teve que operar e vai ficar em recuperação algumas semanas. E com isso ele pode perder, ele deve perder, na verdade, as etapas de Pipe e Sunset. É uma pena, né, cara? O Iago tava embalado, ele teve um final de temporada muito bom, ele terminou os top 10 do mundo. E a gente conversou com ele ontem e ele tá bem, cara. Ele tá tranquilo, ele tá focado na recuperação, obviamente. Ninguém gosta de perder a chance de participar do Pipe Masters, né, cara? Deve ser muito duro pra qualquer surfista, especialmente ele que é goofy, né? Ele tá focado na recuperação e deve voltar com tudo, cara. Em breve, inclusive, a gente vai fazer um Most Talks com o Iago, que vai ser lançado semana que vem. Então não percam. Mais uma notícia de mercado é que o João Chumbinho assinou com a Channel Islands. Exatamente, uma das mais icônicas marcas de pushers de surf de todos os tempos, né? Do grande All Merrick. Hoje é tocada pelo filho dele, o Britt Merrick. Já patrocinou o Tom Cullen, já patrocinou o Kelly Slater, já patrocinou o Dane Reynolds. Só pra falar três monstros aí. E agora o João Chumbinho tá usando as pushers da Channel Islands, cara. Muito maneiro, cara. Parabéns pra ele. Voltando ao assunto de lesão, dois acidentes durante o HIC Pro, o evento que rolou em Pipe, né? Algumas semanas atrás. Novamente, trouxe uma discussão sobre os capacetes no surf. Exatamente, Maíra. O Kekoa Casimeiro e o Finn Magil, ambos bateram a cabeça no riff durante o campeonato e reacendeu-se essa conversa aí de usar capacete, cara. A gente já vê muito mais surfistas usando capacete nos vídeos que chegaram do Havaí e da Indonésia esse ano, né? Parece que esse ano teve uma mudança, teve muito mais gente de capacete, especialmente a molecada. E eu acho que é legal que eles não tenham a frescura da minha geração, por exemplo, que sempre considerou-se a coisa de prego. E, obviamente, fora esse estigma que capacete era coisa de prego, os capacetes não eram tão bons assim. O Mike Ciaramela, da Steb, recentemente escreveu sobre isso, né? E sobre as novas marcas e modelos de capacete disponíveis no mercado. Aparentemente, eles são bem mais confortáveis do que os que existiam há alguns anos atrás. O Mike testou uma das marcas e disse que era bem boa. Então, significa que há boas opções no mercado hoje em dia. Exatamente. Eu conversei com o Mike alguns dias sobre isso, né? Perguntei pra ele, pô, é bom mesmo esse capacete que você testou? Porque, meu, eu sempre detestei usar capacete, né? Na verdade, eu testei uma vez em D-Land, achei horrível. Era uma coisa meio ruim de usar. Você dava o cunho na cabeça, dava o joelhinho, ele te puxava pra cima. Você não ouvia ninguém, né? Hoje, aparentemente, eles são bem mais confortáveis, né? Se você parar pra pensar, cara, em ondas rasas e pesadas, meu, faz todo sentido, né? A gente já usa no skate, usa no snow. Por que não usar no surf, né? É, realmente. Eu acho uma coisa importante, assim, pensar pra quem vai viajar, quem vai fazer uma trip pra um lugar de fundo de coral. Porque um arranhado, essas coisas, um corte, curam fácil. Agora, uma lesão na cabeça é uma coisa bem mais séria. E por falar em coisa séria, as controvérsias envolvendo surfistas antivax continuam, né, Steven? Pode crer, Maíra. O grande e inigualável Tajburo, né? Que há poucos meses declarou sua desconfiança com a vacina e sua opção de não tomá-la. Ele participou de uma demonstração antivacina em West Austrália, mais precisamente na cidade de Bunbury, no mês passado. E ele reforçou sua posição, sua descrença na vacina e sua posição contrária a ela. Ele disse que sofreu ataques bem pesados na internet após tornar pública a sua posição e que ficou bastante abalado com a reação de alguns fãs. Mas disse que não consegue ficar calado diante do que ele chamou de um experimento muito arriscado e com pouca recompensa. A gente sabe que o Taj não é o único legend que não quer se vacinar, né? O maior de todos os tempos. É um deles. O Kelly disse que também não quer tomar picada, que é contra a vacina. A notícia ruim para o Kelly, para qualquer outro sofista do tour que quer ir competir na Austrália depois das etapas do Havaí, é que a Austrália acabou de tentar deportar o Novak Djokovic, um dos maiores tênis de todos os tempos, que chegou em Melbourne para competir no aberto da Austrália de tênis. Ele aparentemente havia recebido uma isenção no visto dele. Ele que não se vacinou declaradamente, abertamente falou para todo mundo que não quer se vacinar. Disse que recebeu uma isenção para poder competir, mas quando ele chegou em Melbourne, o governo falou, não, não, você tem que estar vacinado. E ele, bom, aconteceu uma baita novela, ele ficou 10 horas no aeroporto e os caras tentam deportá-lo. Aí os advogados entraram em jogo, ele aparentemente está num hotel agora em Melbourne, apelando a essa decisão do governo australiano, dizendo que eles tinham liberado a entrada dele e que depois que o público soube que ele recebeu essa isenção, a revolta foi tão grande que quando ele chegou lá na Austrália já tinham mudado de opinião. O que importa isso para o surf? Se o Kelly ou qualquer outro surfista do tour que não quer se vacinar, se os caras não deixaram o Djokovic entrar ou estão tentando bloquear a entrada do Djokovic, é muito difícil que deixe um surfista do tour entrar e competir em Belze, em Margarete e onde seja, sem estar vacinado, né? Com certeza, ainda mais agora que vai estar todo mundo de olho nos atletas que querem entrar na Austrália. E realmente é uma decisão muito complicada. A Austrália faz uma pressão muito grande para as pessoas se vacinarem. E aí você vai deixar um estrangeiro entrar sem vacinar, deve dar alguma coisa ruim lá na Austrália. Vamos ver o que vai rolar com o Kelly e outros surfistas que ainda não se vacinaram. E aí fica essa questão, né? Será que dessa vez o Kelly vai se vacinar e vai para a Austrália? Ou ele vai preferir não se vacinar e de repente até já se aposentar? Porque sem a perna australiana o tour vai ficar complicado para ele, né, Steven? Vai mesmo, cara. Bom, vamos ver o que vai acontecer com essa novela da Covid aí e a gente traz as novidades para vocês. Aliás, a gente falando do Kelly, o Kelly vai fazer 50 anos no mês que vem, cara. 50 anos, Maire, que coisa bizarra, né, velho? Eu lembro lá atrás, quando eu era garoto ainda, ele disse que... Eu me lembro dessa frase, ele tinha falado em alguma entrevista que ele... Um dos maiores sonhos dele é continuar a surfar a backdoor e entubar com 50 anos de idade. Bom, tá aí, né? Titinho ainda tá mostrando o caminho com 50. E como? Bom, 52 lendários e controvérsias à parte, vamos ao Moistin Dica dessa semana. Que é o canal de YouTube Soft White Underbelly, né? Que não tem nada a ver com surf, mas é um canal super interessante no qual o Mark Leita, ele entrevista uma série de pessoas, de personagens que ele encontra na rua, nos Estados Unidos. Seja um hacker, um drogado, uma prostituta, um ladrão, um ladrão de banco. Não é só na rua que ele encontra, sei lá, onde ele acha esses personagens. Mas são personagens muito interessantes e ele faz entrevistas profundas, assim, de 35 minutos, 40 minutos. Algumas mais curtas, talvez. E ele vai direto na questão, nas perguntas, né, cara? Então, assim, é muito curioso. Você acaba descobrindo o mundo de personagens que é difícil de você saber mesmo, né? Então, por exemplo, um entrevistado que eu vi ontem era um cara que era viciado em heroína funcional. O cara trabalha, o cara tem família, o cara faz tudo, mas ele é viciado em heroína. Então, tipo, muito curioso como alguém consegue viver, levar a vida ainda viciado em heroína, né? Enfim, não tem muito a ver com surf, mas eu acho bastante interessante. Isso, dica boa aí do Steven. Eu também vou conhecer, porque eu também não conheço. E com isso, chegamos ao fim de mais um Moist News. Legal. Primeiro Moist News de 2022. Obrigado, Maíra. E a gente se vê semana que vem. Valeu, galera. Valeu. Valeu, galera.